Manifestação agora aqui em Aracaju, a televisão na velocidade do rádio, 7 e 5 da noite, abra a tela agora que eu quero ver as imagens, abra a tela agora que eu quero ver as imagens, Marcos Couto, 7 e 5 da noite, Marcos. 7 e 5, Jumar, manifestação é aqui ó, a Avenida Euclides Figueiredo, bairro Santos Dumont, já tendo acesso para o Lamarão. Aqui, depois daquele bar antigo Maria Gorda, em virtude das obras que estão sendo realizadas aqui, veio causar para a população muita poeira nas residências. E aqui ó, o fluxo de veículos está intenso e está sendo desviado naquela rua. As pessoas que saem do terminal de integração Visconde Maracaju, subindo Euclides Figueiredo, são obrigados a desviar. Quem vem da Regional Socorro, na Rota do Lamarão, também precisam desviar e ir pelo Japãozinho, porque existe aqui um cordão humano, um cordão de isolamento, existe uma barreira humana e que antes, uma barricada. Uma barricada com pneus, pedaço de pau, pegando fogo. Foram fogo esse como forma de protesto. As pessoas que moram nesse loteamento aqui atrás, loteamento Pousada Verde ali atrás, bairro Lamarão. A senhora mora lá também? Boa noite. Boa noite, moro sim. E qual a situação aí? A situação aqui é precária, como você está vendo, né? Porque o prefeito fica falando que aqui tem qualidade de vida. Isso aqui é qualidade de vida? Não é? Queremos providência. E a senhora? Estou doente há mais de 15 dias, não aguento mais comprar remédio, a garganta fechada, muita poeira, a gente inalando dentro de casa, os filhos doentes, seis meses de uma obra parada. Se veio para mexer, era melhor do jeito que estava antes. Não existe máquina aqui trabalhando, pessoal? Não, não tem nada, 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 nada. O nome do senhor? Oswaldo. Oswaldo, o senhor disse que estava doente, o que foi que houve? Não, eu não estava doente, é minha neta que está doente devido à poeira. Seis meses aqui parado. Ele disse que a obra aqui para dez meses, já se vai seis meses, não tem ninguém aqui trabalhando, Marcos. É uma falta de respeito à nossa comunidade. Mas a prefeitura já afirmou que tem pessoas trabalhando, estão fazendo por etapas. Mas é conversadeiros, Marcos, me tira, me tira. Não tem ninguém trabalhando aqui, não tem ninguém. A senhora está sofrendo? Muito, muito mesmo. Mora onde aqui? Aqui, eu moro aqui no condomínio, aqui. Osada Verde também, loteamento. Osada Verde também. Lamarão aqui. Lamarão, isso. Está mais na rótula do Lamarão. Isso, próxima à rótula do Lamarão. Aí nós ficamos aqui, moramos aqui no condomínio, que está sendo mais prejudicado também, além do pessoal aqui da pista, da beirada, estamos ali também e as casas ao redor. Ninguém aguenta mais. Hoje pela manhã tivemos uma reportagem, a UF também, não é isso? E aí, Gilmar, a situação é crítica, mas daqui a pouco eu volto com outros moradores que estão aqui, ó. Gilmar. Exatamente, nós vamos preparar uma matéria para a próxima segunda-feira com a prefeitura de Aracaju. Pode ser gravada, pode ser ao vivo, exatamente esclarecendo a situação aí do local. 7h10 da noite, 7h10, Marcos Couto. 7h10, Gilmar, e a história é a seguinte, ó, as pessoas que saem de lá, da área sul, aqui da Euclides Figueiredo, observem os carros lá, fazendo uma manobra, entrando naquela outra rua. Essas pessoas estão chamando a polícia, ligaram para o 190, informando que estão sendo prejudicadas em passar por aqui. E aí as pessoas não estão arredando o pé de maneira alguma, pelo contrário, estão em protesto, estão aqui reivindicando que as obras possam ser concluídas e as pessoas sofrendo. Marcos, a verdade é o seguinte, o prefeito fica alegando que a obra está em andamento aqui, só que já tem mais de seis meses que está tudo parado. A própria empresa informou que não está fazendo serviço porque não recebeu dinheiro e a população fica sofrendo porque jogam asfalto, quando fica aqui os carros passando o pneu, borra de asfalto, cria-mãe ou poeira, crianças estão sendo prejudicadas, idosos estão sendo prejudicados, os moradores desse condomínio estão sendo prejudicados, moradores da comunidade, todos eles estão sendo prejudicados e o prefeito não faz nada. Qual a empresa? Qual a empresa? Eu normalmente não sei formar a empresa, mas a que estava aqui, a Camel? A Camel que está aqui, eu acho assim, que a prefeitura já gastou tanto dinheiro, mas não faz uma rede de esgoto eficiente para a comunidade, porque esses apartamentos aqui é tudo atingido, eu moro aqui também próximo, uma por ecrã, já quebrei vários motocicletos no meu carro, também o meu trabalho com som aqui, ele já concentrou o meu som várias vezes. Também o senhor também. Rapaz, isso aqui está o carro, como você já conhece, a prefeitura está fazendo uma palhaçada, isso é a verdadeira. Ainda aqui, a gradância e a presença de vocês, a polícia aqui de prontidão, em virtude do 190, foi acionado o Batalhão de Choque, Getan e o 8º Batalhão. Do lado de lá, próximo ao Lamarão, tem o 8º Batalhão. E aqui, Batalhão de Choque e o Getan, que é o grupo tático motorizado. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Jeová Luiz, direto aqui do bairro Lamarão, Marcos Fonto, para o Cidade Alerta Sagi. Como sempre acontece, a TV Atalaia vai ouvir o outro lado e você vai ver a matéria, com certeza, na próxima segunda-feira, aqui, neste programa.